Hoje o programa Tudo com Estilo veio aqui na Light Design. Essa marca e essa loja é uma loja de fábrica, então o que não falta aqui é muito design. Nós vamos conversar com a Soninha, que preparou um welcome para arquitetos, decoradores e designers e vai levá-los para um tour em São Paulo, para o NDV On The Road, um road show onde tem muito design, muita coisa bonita. Soninha, que mesa linda que você preparou. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Esse ambiente que você está nos recebendo, além de vocês cuidarem da questão da Light Design ou design de iluminação, existe um truque de tecnologia. Sim, aqui a gente tem automação, bem como no meu escritório também, depois eu te levo lá. E aqui nós estamos usando o TPS Light. E o maior objetivo desse produto é a redução dos interruptores. Aquelas caixinhas horríveis que ficavam na parede. Ai, que legal. Então a gente fica com a parede mais clean, o arquiteto pode trabalhar um painel, enfim, a gente pode fazer várias alternativas aí, aí o arquiteto cria. Não, essa tecnologia, a TPS, é isso? TPS. TPS? Light, isso. Nossa, ela está sempre em parceria com a Light Design? Sim, só fazer. E aí que você vai levar os arquitetos e os decoradores para conhecer? Também. Em São Paulo? Isso aí. Ai, que legal. Então vamos lá ver a sua sala? Vamos lá. Ai, pode mostrar? Claro. Pode. Soninha, que lindo o seu escritório. O que não falta aqui é decoração, design e luz. Isso lá, lógico, iluminação, né? Iluminação. A gente tem aqui também o TPS Light, onde a gente tem um produto muito simples. É isso que você estava falando, que muda tudo? Isso, isso muda todo o cenário. Então a gente tem um produto bem simples para aqueles que não gostam de muita tecnologia, mas você pode também utilizar um iPad, um iPhone, como você preferir. E aperta um botãozinho. E aí a gente muda todo o cenário. E aí a gente muda todo o cenário. A luz é tudo. Eu adoro. Nossa, Soninha, vamos lá receber os profissionais? Vamos, vamos tomar o meu bolinho. Oi, Carmen. O que mais atrai a gente no escritório em utilizar Light Design e na pessoa da Sonia Zeredo são as opções enormes que a gente tem de produtos e qualidade, principalmente. Então a gente consegue um enorme benefício nos nossos projetos de decoração e arquitetura. Dessa vez eu não vou conseguir ir, mas o grupo vai se divertir, ver muito o design. E a Soninha leva. Tchau, gente. Boa viagem. Tchau. Esse daqui é o vídeo-porteiro. A linha Confere é a linha Wise e a Niter, que é a preta, tá? Qual que é o diferencial dessa linha? Essa é uma linha voltada mais... A grande sacada dela mesmo é para automação. Como a Light Design sempre bem atuante aí no próprio nome do design das peças, e o vídeo-porteiro serve como uma das peças que está meio, né? Vamos dizer, qualquer hoje... A linha Light tem os comandos todos em branco, tá? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, você pode aplicar um ledzinho por trás dela, e aí você consegue ter... Dependendo da cor do ledzinho, não me engano, se é verde ou laranja, que você coloca nele e você vai ter o feedback do comando, certo? O material, todo o material que você está vendo aqui é realmente o condizente com o produto. Então aqui realmente é o material, só para você ter uma ideia. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Aianguera. Aqui o seu esforço ganha força. Núcleo de decoração do Vale do Paraíba.